Bem, pessoal, antes de a gente começar, eu queria dizer da nossa imensa satisfação de estar chegando a nossa última reunião do ano. Esse nosso grupo é um grupo que tem por objetivo estudar a Neurologia como um todo, tanto com essas nossas conferências, quanto com a realização de trabalhos científicos, de preferência em parceria com outros centros, e nós, com todas as nossas dificuldades, estamos dando passos importantes e acredito que estamos conseguindo implementar esse intento. Queria, inicialmente, pedir uma pequena desculpa, porque quando a gente fez o folder, a gente acabou botando o Brain, I e Ear, no lugar bem de Ear. Então, foi só uma pequena falha, mas o Orlando vai nos perdoar por isso, eu só vi depois e também não muda em nada. O Orlando Bassottini, eu sempre digo isso, é uma pessoa que tem um espírito universitário por excelência, tanto de produzir ciência, quanto de compartilhar ciência e de ajudar nessa interação com os centros menos desenvolvidos. Felizmente, nós temos vários neurocientistas que têm esse mesmo ponto de vista, como o professor Jalos Costa da Costa, o Oswaldo Nascimento, a Karine, enfim, são várias pessoas, o professor Marco Freitas, que é pai do Gabriel, que é uma pessoa com quem eu aprendi muito na minha residência, e esse tipo de interação é que dá sentido a gente ter um país grande como nós, com tantas, para usar uma palavra da moda, com tanta diversidade, e a gente pode aproveitar bem isso. Orlando, nós chegamos às 20 horas e 5 minutos, eu acho que você pode começar, e a palavra está com você. Eu só pediria que as pessoas fechassem os microfones, exceto, obviamente, o do professor Orlando. Orlando, você está com a palavra, pode começar. Bom, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o convite do professor Gameleira, dizer que é um prazer estar aqui novamente, falando sobre temas que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa questão de doenças inflamatórias, não esclerose múltipla. Então, eu vou dividir com vocês hoje alguns artigos que eu tenho lido sobre essa chamada de síndrome B, né, que os americanos gostam de abreviar tudo. E essas doenças dessa síndrome B, são doenças que acometem de forma mais ou menos concomitante, tanto o cérebro, o olho, quanto os ouvidos. Então, como o primeiro slide da aula é a questão da definição, o que que são síndromes B? Síndromes B são doenças ou distúrbios neurológicos, onde nós temos sintomas visuais e auditivos associados à disfunção do sistema nervoso central. E aí nós vamos ver que essas síndromes B, elas estão presentes tanto em doenças comuns quanto em comuns. E alguns exemplos que eu trago aqui para os senhores, que nós vamos discutir hoje nessa aula, nós temos aí dentro dessa síndrome, a síndrome de Sussac, a síndrome de Kogan, a síndrome de Vogue de Koyanag-Arada, a doença de BC, a sarcoidose e outras doenças até mais comuns, como lúpus e Jogrin, que a gente se esquece muitas vezes que elas podem estar incluídas dentro dessa síndrome, chamada então de síndrome B. Começando então com a primeira doença, ou talvez aí seja a doença modelo, para quando a gente fala em síndrome B, que é a doença de Sussac. A doença de Sussac, eu sei que ela já é conhecida pela maioria dos senhores, ela é caracterizada basicamente por uma tríade. Essa tríade é composta por uma encefalopatia, por oclusão de ramos da artéria retiniana e perda auditiva de caráter neurosensorial. Isso é muito importante que seja ressaltado. É uma doença considerada rara, tem uma prevalência aí de 0,14 por 100 mil. Ela é mais comum em mulheres, né? E é uma doença que tem por hábito acometer pacientes jovens, já que 60% dos pacientes acometidos pela síndrome de Sussac, eles estão entre os 21 e 35 anos de idade. Então, é uma doença que tem por hábito acometer pacientes na idade adultos jovens. Do ponto de vista patológico, o que é a doença de Sussac? Eu acho que isso é um conceito bastante importante e que eu vejo aí, pelo menos às vezes, com os nossos residentes, que muitas vezes eles não têm esse conceito muito claro. Do ponto de vista patológico, a doença, na verdade, é uma hipertrofia endotelial arteriolar, causando microinfartos que acometem a cóclea, a retina e o cérebro. Na verdade, então, ela é uma doença que tem um cunho vascular. Do ponto de vista patológico, nós achamos infiltrados perivascular e CD8 positivos. E 25% dos indivíduos com Sussac têm anticorpos, anticélulas endoteliais. Então, é uma doença de cunho tanto vascular quanto autoimune, que acomete, então, com microinfartos, regiões do cérebro, da retina e da cóclea. O importante que nós devemos ter em mente é que essa tria de completa, ela está presente no início do quadro só em 10 a 15% dos pacientes, o que muitas vezes retarda muito o diagnóstico dessa doença. E qual é o sintoma inicial? O sintoma inicial mais comum nesses pacientes é a cefaleia. Mas olha que interessante, 60% dos casos, em 60% dos casos, a apresentação inicial da síndrome de Sussac é puramente uma encefalopatia. E nos 40% restantes, sintomas visuais e auditivos. Então, quando nós temos uma encefalopatia em um paciente com um adulto jovem, que não temos um diagnóstico claro, mesmo que não haja alteração retiniana ou alteração da cóclea, a síndrome de Sussac deve, sim, estar dentro dos nossos diagnósticos diferenciais. Então, se lembrem que a tria de clássica mesmo, pelo menos no início do quadro, ela é extremamente rara e nós devemos estar atentos para quadros incompletos, eventualmente podendo causar essa doença. Como é que é a encefalopatia da doença de Sussac? Olha que interessante, a dor de cabeça, ela pode ser do tipo, uma dor migranosa, mas os pacientes podem também ter aquela thunderclap headache, que quando a presente a gente abre diagnósticos diferenciais, por exemplo, para hemorragias meningias, para vasoconstrição reversível, mas ela pode estar, sim, presente no quadro inicial do Sussac. Os pacientes, então, podem ter também alterações cognitivas, confusão, alterações comportamentais e lembrar que a encefalopatia de Sussac pode ser muito leve e nós temos que estar bem atentos na avaliação desses pacientes. Do ponto de vista oftalmológico, quais são as queixas do paciente? Visão borrada, fotopsia, aqueles flashes visuais, alterações de campo visual. E do ponto de vista auditivo, aqui, às vezes, é muito difícil. O quadro pode ser agudo ou subagudo, unilateral ou bilateral, pode ser um quadro progressivo ou ter um aspecto flutuante, mas tem um dado muito importante aqui. O acometimento auditivo na síndrome de Sussac, em geral, ele envolve baixas e médias frequências. Isso é bastante importante porque nós vamos ver outras doenças a seguir que o envolvimento, por exemplo, é de alta frequência e não de baixa frequência. E lembrar também que vertigem é um sintoma comum. Então, vejam só. Num paciente com encefalopatia, a presença, por exemplo, de uma fotopsia, que são esses flashes, que nós, como neurologistas, muitas vezes não damos muita atenção, ele pode, por vezes, ser uma dica diagnóstica para uma causa etiológica. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso. E lembrar que as alterações auditivas no Sussac, elas podem também ser de caráter flutuante. Então, vocês têm que lembrar dessa situação. Do ponto de vista de investigação clínica, a ressonância magnética tem um papel extremamente importante. Por quê? Porque nós vamos ter lesões que muitas vezes são características ou quase patognomônicas da síndrome de Sussac. A mais importante delas é as lesões de corpo caloso, que a gente chama de snowballs, que seriam bolas de neve, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ou os spokes, que eu vou mostrar em uma imagem seguinte. As lesões, elas podem acometer os cerebelos, pedúnculos cerebelares, o tronco e os tálamos. E interessante, pode haver restrição à difusão, muitas vezes confundindo isso com o quadro vascular, o que não deixa de ser de uma certa forma. E interessante também, é que nós podemos ter um realce leptomenígeo em até 33% dos casos. Então, essa próxima imagem, eu acho que ela é muito esclarecedora. Então, vejam só comigo. Nós temos os snowballs, que são muito características da doença, os snowballs, e temos o spoke, que, em uma tradução um pouco mais grosseira, seria como um raio, que é essa lesão perpendicular aqui no corpo caloso. Então, o conjunto desses achados, nessa ressonância aqui, nesse flare sagital, nós podemos inferir que, eventualmente, esse paciente tem, assim, a doença de Sussac. Outro achado importante é esse colar de pérolas aqui, que aparecem na região da cápsula interna, e que também é um achado bastante comum, e como eu citei anteriormente, esses pacientes podem ter restrição à difusão. Então, um dos dados mais importantes da aula é que vocês memorizem esses achados da ressonância magnética. E os dois mais importantes, então, repetindo, são o snowball e o spoke. E lembrar, então, que o colar de pérolas, também, envolvendo a cápsula interna, muitas vezes com difusão, é um achado radiológico bastante característico da síndrome de Sussac. E nós temos que ficar com isso em mente para não deixarmos passar um diagnóstico. Do ponto de vista oftalmológico, e nessa doença o oftalmologista tem um papel importantíssimo, nós vamos ver, na maioria das vezes, um edema de retina e exudatos algodonosos, e nós temos um achado típico, que se chamam placas de glas, que são depósitos retinianos, amarelados, próximos aos locais de oclusão arterial, que um fundo de olho bem feito por um oftalmologista experiente, ele consegue identificar essas placas de glas. Nós já tivemos a oportunidade de ver com alguns oftalmologistas lá da Escola Paulista, algumas fotos, e eles nos mostram a presença das placas de glas. O mais clássico é um pedido da angioflorescinografia, que mostra, então, uma vasculopatia arterial, ela pode ser discreta, nós podemos ver aqui as obstruções arteriais, e, mais recentemente, o que tem sido muito usado pelos oftalmologistas é a OCT, a tomografia por conhecimento e a óptica, onde nós temos um afilamento das camadas de fibras da retina. Esse é um achado também bastante característico. Então, é importante que o neurologista tenha conhecimento desses achados, para quando ele pensa uma avaliação oftalmológica, que ele lembre de colocar no seu pedido. Eu quero que observe a presença ou não das placas de glas, ele pode até sugerir uma angioflorescinografia. É importante que o neurologista tenha esse conhecimento e que ele não passe a responsabilidade exclusivamente para o oftalmologista. do ponto de vista otorrinolaringológico, em geral, o que eu comentei com os senhores, perda neurosensorial, em geral, bilateral, mas ela pode ser unilateral. E o líquor desses pacientes? Em geral, o líquor desses pacientes, ele pode ser normal, mas ele pode ter uma pliocitose linfomonocitária com hiperproteínio raquia. Em geral, os pacientes com Sussac não têm bandas oligocronais no líquor. Se você tiver banda oligocronal no líquor, você deve repensar o seu diagnóstico de síndrome de Sussac. Essa é... Vocês vejam como o síndrome de Sussac comporta uma gama de diagnósticos diferenciais muito importantes. Não precisa ser nenhum esperto para saber que provavelmente as doenças desmininizantes do sistema nervoso central são os principais diagnósticos diferenciais, incluindo aí esterose múltipla, adem, divic, doenças vasculares cerebrais, ataques químicos transitórios, o próprio cadazil não deixa de ser um diagnóstico diferencial. E por aí entram vasculites do sistema nervoso, vasculites primárias e vasculites secundárias e doenças infecciosas do sistema nervoso central. Eu trouxe aqui esse artigo aqui de 2010 desses autores franceses mostrando que, na verdade, nós temos uma falsa impressão na Maria das Verdes que Sussac é uma doença mais ou menos benigna. Mas existem relatos de Sussac como uma doença extremamente grave acometendo o paciente de forma bastante intensa e severa e não raro caso de morte por lesões subsequentes de síndrome de Sussac. Então, não tenham a ideia de que Sussac é uma doença tranquila. Sussac por vezes pode se comportar de uma maneira por vezes agressiva. Esse é um achado, é um dado muito importante que eu acho que é o mais importante para nós clínicos que Sussac na verdade é um grande mimetizador de esclerose múltipla. A maioria dos pacientes com síndrome de Sussac que chegaram no Ambulatório Geral de Neologia lá na Escola Paulista eles tinham o primeiro diagnóstico de esclerose múltipla. E por que que é importante fazer o diagnóstico correto? Porque a síndrome de Sussac esse artigo de 2018 ele pode piorar por exemplo com o tratamento com interferon beta. Então a gente pode piorar a doença na verdade ao invés de tratá-la. E lembrar que Sussac é um grande mimetizador de esclerose múltipla. Então nós temos que ficar muito atentos com esse diagnóstico diferencial para não submetermos os nossos pacientes a tratamentos inadequados e que por vezes podem piorar a situação. Vejam como o Sussac é importante. Eu trouxe agora a questão de duas a três semanas atrás um neurology um mystery case isso tem duas ou três semanas eu li esse relato de caso e resolvi aqui trazer para os senhores que eles mostram esse caso aí uma moça com migrânia perda auditiva e visão borrada. Qual era o diagnóstico diferencial? Sussac não vai fazer parte da minha aula o tratamento mas eu peguei um trecho aqui da discussão que é uma de conhecimento de todos que na fase aguda os corticoides ou a imunoglobulina são os tratamentos de escolha para a manutenção dos pacientes o micopenolato e asatioprina são importantes e para casos extremamente refratários o ifliximab que é um anti-TNF ou rituximab que é o anti-Cedevit pode ser importante mas o ponto mais importante está aqui nessa figura F ele trouxe um dado que eu confesso aos senhores que eu desconhecia que é o envolvimento medular na doença de Sussac então eu não conhecia esse dado não vejo isso descrito na maioria dos relatos dos relatos mas eu imagino que essa lesão medular ela poderia ainda ser o maior confundidor ainda para esterose múltipla então é importante que vocês saibam que apesar de ser raríssimo a doença de Sussac pode sim causar lesões medulares como descrito aí nesse Mystery Case do Neurology publicado agora no final de 2020 eu gostaria de dividir isso com os senhores agora nós vamos para outra doença vamos para a doença número 2 a doença de Voget Koyanag Arada a doença de Voget Koyanag Arada é uma doença autoimune sistêmica e ela afeta vocês têm que lembrar bem disso ela afeta tecidos que contêm melanócitos e onde que a gente acha melanócito no olho no sistema nervoso central na pele e no ouvido interno então no olho em geral essa doença acomete a uve e a retina no sistema nervoso central as leptomeniches podendo então envolver como eu já disse o ouvido interno e a pele a apresentação clínica clássica completa da síndrome de Voget Koyanag Arada ela é composta de fiquem bem atentos com isso panoveite granulomatosa bilateral essa é uma dica importantíssima primeiro não é o veíte anterior nem posterior é uma panoveite granulomatosa bilateral presença de vitiligo poliose e perda auditiva neurosensorial mais uma vez como acontece com a síndrome de Sussac nós temos quadros completos e incompletos mas sempre que os senhores virem uma panoveite bilateral Voget Koyanag Arada deve estar nos diagnósticos diferenciais do ponto de vista de fisiopatológico ela é uma resposta mediada por células T direcionada contra antígenos melanocíticos específicos daí então envolvendo essas áreas que contêm melanócito ela pode ser desencadeada por agentes infecciosos como um trigger como eu vou mostrar adiante para os senhores em alguns artigos recentes sobre a síndrome de Voget Koyanag Arada ela é mais comum em nativos norte-americanos em asiáticos e povos do oriente médio mas na verdade ele pode aparecer em qualquer em qualquer grupo étnico e ele é relacionado a alguns HLA's esse HLA DRB1 0405 mas isso é bem pouco específico então lembrar que ela pode ser desencadeada por triggers infecciosos e na verdade meus caros a síndrome de Voget Koyanag Arada ela tem três estágios diferentes ela tem o estágio 1 que é o estágio da fase meningocefalítica a fase 2 que é uma inflamação intraocular e auditiva e a fase 3 que é a fase de convalescência qual é a característica de cada uma dessas fases na fase meningocefalítica nós temos em geral sintomas mais inespecíficos dor de cabeça meningismo sintomas vestibulares às vezes comprometimento de nervos creminos a perda auditiva nessa fase ela pode não ocorrer ou ser extremamente leve no estágio 2 da doença vejam só aí então nós temos a presença do marcador da doença que é a rapamveite bilateral aguda com edema do disco óptico e descolamento retiniano a perda visual nessa pode ser grave mesmo no início da doença e nessa fase o paciente já começa a contar que ele tem perda auditiva ou presença de tinnitus eu gostaria então eu coloquei aqui em vermelho aquilo que eu não gostaria que os senhores esquecessem mais uma vez pacientes que tem oveite posterior eu falei panoveite mas pode ser uma oveite posterior quadros de oveite bilateral com descolamento retiniano exudativo pensar em síndrome de vômito coianá aguiarada e na terceira fase que a fase já de convalescência é onde nós temos as alterações de pele como vitiligo alopecia poliose então é interessante vocês verem que a doença também ocorre por estágios e que muitas vezes vocês vão pensar no diagnóstico de vômito coianá aguiarada sem ainda a presença das alterações de pele que talvez torne o diagnóstico às vezes mais fácil para a gente então temos que pensar lembrar então oveite bilateral e descolamento do retiniano olha que interessante essa imagem alguns pacientes com vômito coianá aguiarada podem ter um realce leptomeningeo do cerebelo e aqui é uma OCT mostrando o acúmulo de líquido subretiniano isso aqui segundo os oftalmologistas é quase patoginomônico de vômito coianá aguiarada porém a gente vai falar puxa eu tenho que pedir uma OCT para ver isso às vezes onde eu estou não tem OCT como é que eu vou fazer isso dá para ver de outros modos lembrar aqui então das alterações de pele lembrar aqui das lesões do vitíligo ver esse descoloramento das sobrancelhas o vitíligo aqui acometendo a região bucal desse paciente o queixo e a poliose que é então o esbranquiçamento da região dos cílios então quando isso acontece então o diagnóstico por vezes é muito fácil mas nem sempre isso está presente então é importante que a gente tenha isso em mente lembrar que o ressonância magnética de crânio que você pensou em Vogt Coyaná-Garada não tem OCT onde você está faça uma ressonância de órbita e crânio por quê? porque na ressonância de órbita e crânio a gente pode achar várias coisas por exemplo um descolamento de retina e realce leptomenígio pacmenígio hiperintensidades periventriculares em T2 lembrar sempre que possível fazer uma avaliação oftalmológica e sempre que possível pedir uma OCT audiometria em geral as alterações são bilaterais e de alta frequência lembra que no SUSE é que a alteração é mais comum em baixas frequências e o líquor como todas essas doenças que eu vou mostrar para os senhores o líquor ele pode ser normal o líquor também pode ter uma pleiocitose olha que interessante essa imagem de um paciente com Vogt coianaguerada ele tem um realce leptomenígio que a gente consegue ver mas olha aqui a região o que que vocês estão enxergando aqui um exudato na região retiniana então isso em exames bem feitos envolvendo a órbita na suspeita de Vogt coianaguerada esse achado aqui desse exudato retiniano ele é muito sugestivo de Vogt coianaguerada então a OCT é importantíssimo sempre que possível deve ser solicitada mas se os senhores por acaso não tem acesso ao exame uma ressonância de órbita ela pode nos ajudar bastante no diagnóstico isso também foi publicado agora no Neurology de 2019 vocês vejam que essas doenças são pouco comentadas mas elas estão sendo aí publicadas nos principais periódicos mundiais como eu tinha dito aos senhores a síndrome de Vogt coianaguerada ela pode ter um trigger um desencadeador infeccioso então veja esse artigo de um autor brasileiro que foi publicado aqui nessa revista de oftalmologia que é uma síndrome de Vogt coianaguerada like que eles chamam seguido a vacinação de febre amarela um outro caso aqui um quadro de 2018 um síndrome de Vogt coianaguerada associado à infecção pelo vírus da influenza A e outro aqui um Vogt coianaguerada associado então à hepatite C a pergunta que eu deixo para os senhores aí é será que nós vamos ter alguma síndrome de Vogt coianaguerada associada à covid-19 eu acho que é importante que a gente se esteja atento a esse diagnóstico e eu pergunto por que não é possível então lembrar que triggers inflamatói triggers infecciosos estão sim associados à síndrome de Vogt coianaguerada vamos para a nossa terceira doença nós falamos de Sussac e Vogt e agora nós vamos para a síndrome de Kogan eu faço aqui uma autocrítica eu tenho a impressão de já ter visto essa síndrome mais de uma vez e provavelmente infelizmente não ter feito a síndrome como deveria ter sido feito é uma síndrome autoimune rara onde nós temos envolvimento principalmente do olho e da audição e olha o que é interessante ela afeta principalmente caucasianos diferente lá da Vogt que é e pacientes da Médio Oriente pacientes de jovem média de 25 anos de idade e quando que nós devemos pensar em síndrome de Kogan na associação de seratíde intersticial e síndrome vertiginosas com tinnitus e cisdez alguns pacientes de Kogan também tem uma paciência sistêmica mas em geral pessoal para lembrar de Kogan o que eu pelo menos eu pessoalmente uso são quadros de inflamação ocular associados a vestibulares então por aí a gente pelo menos consegue lembrar que essa síndrome existe a patogênese da doença de Kogan são anticorpos do perpetídeo comexina 26 e se pressão no epitélio sensorial e células enteviadas do ponto que eu dizia de sintomatologia que eu olha que nesse exemplo apesar de eu falar muito de ouvido os pacientes com Kogan neuropatia de cefaleia meningite séptica psicose confusões é a descrição até de neuropatia e neuropatia associadas mas o principal algo vocês devem entender é a ceratite intersticial a ceratite intersticial em geral ela custa o setor oral eritema fotofofobia visão borrada e se são escritos também caras de não seratite como de esclerite e esclerite conjuntivite e a periota auditiva aguda da força psicomodicial mais comum que a neurosensorial associada então a voz exige presença de o quadro pode ser lateral e como eu já comentei nós podemos ter uma avaliação de grandes e médios parados associados lembra então olha eu estou mostrando para vocês aqui na esclerite esclerite as figuras B e C nós temos a ceratite essencial então esses são quadros associados assim de cópia então lembrando mais uma vez o nosso objetivo é que a gente não esqueça nós temos alterações nas suas várias nas suas energétinas na síndrome de vogue de coianá e arado nós temos a parolite e na síndrome de vogue o principal acharado é a ceratite ou a episclerite e a episclerite associado a quadros retiginosos então como eu já falei a criação de crânio a gente pode ter o vestíbulo dos cadastros circulares diagnósticos magnéticos também bem maior nós podemos ter bem real se o parque mesmo em parque da observação da subsubricção de abril um dado o o diagnóstico diferencial de síndrome de é a justa tomológica que já está usando a dada de venda e qual é o diagnóstico diferencial de síndrome de síndrome de síndrome de síndrome de círmica e que nós vamos fazer aquelas ocular que também tem uma voz nas síndrome de síndrome ex-missos ao remercier então aqui envolvimento de melanes e falam as doenças só para a gente nos tratar e mais uma vez essas doenças chamadas bi elas podem ter coronaval ou líquido e hiper proteína da fatia esse é um fato então de doenças ou postando aqui uma real da própria coronaví uma ser senão será que Se você consegue, a gente está ali No capital, no capital, no Rio de Janeiro Que é um jogo Eu sou partilhar Nos horário Res Bloomberg Com esse carro Você tem umoti Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O que é isso? A doença de CC não tem marcar o olho, a laboral em algum corpo, a fíria góloga, em geral, é vínculo. E lembrar que pacientes que têm doença de CC, em geral, tem 15% de doenças de CC, vão ter neuro-CC. Então, que eu acho que é importante. A alta prevalência, como a doença de Cope, de Cuiar, na área, lembram-se disso. A alta prevalência é a gíria, na área, em pé, em pé, em pé. E a doença de CC, ela está muito relacionada à presença de CSA, na área, B, B, E, 50. Do ponto de vista patogênico, o que é a doença de CC? A doença de CC, que é uma 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 doença de CC. Ela é uma avzzarellação de CC. Uma avoganização de mulheres with socialismo classifixas neuromal ratórias. E, em especial, a faculdade de matéria hospitalar a alfa. Do ponto de vista da lei espatologico, nós temos que aclarar os malalmatórios. E, com as quais são os Switch, euembłem, que é uma av slots de todos os tab �is. Lembrar, nós nunca pensamos em a organização da BCC, mas o resultado importante, eu acho que na literatura, perda do social, em limite a 30% do pacifismo, em geral, é leve, bilateral e altas prevenções, e podem também estar acompanhada de a inteligência da BCC. Em geral, nós nunca lembramos de apagar, perda de doenças mais facílias da BCC, e é importante que a gente nem diz isso, e se seja, então, mais abençoado, quando vamos tratarmos com esses pacientes. A doença de BCC, ele tem alguns aspectos precarados, o envolvimento aqui, esse cenário, em geral, na região, mesmo que se fale, que às vezes não tem aqui, dos núcleos básicos. E lembrar que, do ponto de vista de apresentação clínica, as apresentações clínicas que a BCC parem quimatosas e não parem quimatosas. As manifestações não parem quimatosas, mais que são a trombose, a síndrome de preceção e a cracreniana, e uma vigência asséptica. E as manifestações que a BCC parem quimatosas, em geral, elas estão muito relacionadas com os pacientes, principalmente, síndromes envolvendo o tronco cerebral. Mas existe já descrição, por exemplo, até de mielopatia associada à doença de BCC. Nós estamos aqui com a doutora Lívia Dutra, nós podemos ver se essa revisão de uma barbara forte vascular de 2016. Se algum dos mais jovens tem benefício, depois eu posso passar esse artigo. Ah, então eu já já comentei aí com os senhores, a ressonância de BCC, em geral, em FLER e T2, as alterações têm predileção pelo tronco cerebral ou pelos núcleos da base. Mesões algudas podem-se se realçar com contraste e até apresentar hemofagia. E olha que interessante, pessoal. Algumas das adições medulares, como eu disse para os senhores, elas podem ser longitudinalmente extensas, se confundindo com esses síndromes e devículos. Então, é importante colocar os diagnósticos diferenciais das mesões, e o veterinário não é longitudinalmente extensas. Além do ENEMON, lembrar também de doença de BCC. A patergia positiva vai em 30% das ciências. O VHS é lavado nas crises, mas não há nenhum laboratorial que nos auxilie no diagnóstico. Mais uma vez, líquido inflamatório, mas em geral, essas doenças e bandas oligoclonais negativas. Toda vez que a banda oligoclonal via aditiva, você vai se alcançar o diagnóstico. E esse é o aparelho que apareceu no Neurology. E olha que interessante. É uma forma tumefativa, pseudomoral, de doença de BC. Curiosamente, nós tivemos pacientes com a mesma lesão lá na Escola Paulista. A primeira ideia que se tem de ser um elevado desse tipo é passar no quadro neoplásico. Mas lembrar que a doença de BC é importante na história clínica, da presença de leites, de úlceras bipolares, saber se esse paciente tem alguma coisa que chame a atenção para BC. Mas essas lesões sublifativas podem causar um problema no sentido de se parecer inicialmente com o quadro tumoral. Nessa imagem aqui em A, já é o paciente tratado. Lembrar que nos pacientes com neuro-BC, em geral, eles não têm vasculite, eles têm uma venulite. Em geral, são alterações venariais, inflamações das lesões. Por isso que quando tratado, às vezes as lesões quase que desaparecem. Então, essa é uma característica também muito típica da doença de BC. Lembrar, então, do que é o teste da patergia. Você faz, então, uma funçãozinha com uma agulha e você faz a avaliação depois de 24 horas e depois de 48 horas, onde você vê essa alteração de pele, que é essa formação dessa púlulazinha que é tão característica da doença de BC. Então, a gente tem o costume de fazer isso, na verdade. A gente encaminha os pacientes para a reumatologia e eles fazem aí o teste da patergia. Não esquecer disso. Vamos, então, para a nossa última doença das grandes aqui, que é a sarcoidose, que a gente tem que lembrar, provavelmente é uma das mais comuns. É uma doença inflamatória multissistêmica, apertando principalmente pulmões e linfonodos intratorácicos. Tem uma alta prevalência no norte da Europa e nos Estados Unidos. Então, lembrar que é uma doença que acomete, talvez, um pouco mais caucasianos, mas isso também não é uma verdade absoluta. Tem uma incidência anual de 10 a 20 casos por 100 mil habitantes. A idade média é de 43 anos, pacientes jovens. É uma doença mais comum em mulheres. E quando nós temos sarcoidose, nós vamos ter aí neurosarcoidose em torno de 5 a 15%. Mas quando os pacientes são submetidos a autóxias, mesmo que eles não tenham sintomas neurológicos, nós temos aí a presença de neurosarcoidose em até 25% dos pacientes com biópsia. Do ponto de vista de patogênese, é importante que a gente lembre, são pacientes que têm granulomas não caseosos, presença de células gigantes multinucleadas, em impostos, predominantemente CD4, infiltração em céfalo-meninge, com predileção pelas meninges basais, e infiltração granulomatosa com produção de ECA. E, em geral, temos também a associação com bacosculite linfocítica. Do ponto de vista neurológico, a sarcoidose pode envolver tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso peripérico. Então, como comprometimentos neurológicos, nós temos, por exemplo, neuropatia, miopatia, meningite asséptica, comprometimento cerebral e cerebelar. Nós temos um comprometimento meningio. Lembrar, pessoal, que entre os diagnósticos diferenciais de pac-meningite hipertrófica, sarcoidose deve estar no topo da lista. Nós podemos ter também infiltração pituitária e putalâmica, neuropatia crâniana em 50%. Lembrar sempre da dica clínica que os nossos antigos professores falavam. Envolvimento do sétimo nervo bilateral, pensar sempre em sarcoidose. Do ponto de vista ocular, nós temos conjuntivite, uveite. Vejam só, aqui o uveite é anterior. Então, diferentemente lá do quadro, por exemplo, de Vogt e Coyanaghi, onde em geral é uma pan-uveite ou uma uveite posterior, a uveite anterior é mais sugestiva de sarcoidose. Podemos ter vasculite retiliana, seratite, inflamação orbital envolvendo as glândulas lacrimais e perda auditiva e perda auditiva neurosensorial também. Então, por isso que a sarcoidose entra dentro das síndromes chamadas de B. Olha aqui, eu comentei aqui com vocês, inflamação orbital envolvendo as glândulas lacrimais. Olha aqui, esse quadro também aqui, mostrando essa inflamação desse paciente, mostrando aqui um aumento aqui da pálpebra superior num paciente que tem sarcoidose. Eles podem ter uma série de lesões também inespecíficas de substância branca, alterações que não preenchem, por exemplo, critérios para doenças desminimizantes. Mas viu um paciente que tem inflamação das glândulas orbitais, as glândulas lacrimais, nós temos que pensar, então, em sarcoidose nesses casos. Por que nós temos que ficar atentos? Porque, às vezes, uma biópsia de uma dessas glândulas lacrimais pode nos dar o diagnóstico dessa entidade. Então, esse é um outro artigo também do nosso grupo lá da Escola Paulista, mostrando algumas imagens incomuns de sarcoidose, por exemplo, nessa imagem E aqui, envolvimento dos lobos temporais. E aqui, como é que a gente deve investigar esse paciente? Primeiro, a história clínica, ressonância e líquor sugestivo de neurosarcoidose. Lembrar que a neurosarcoidose, por vezes, pode dar um líquor que se assemelha, de certo modo, a neurotemê, podemos ter proteína elevada e glicose baixa, líquor levemente inflamatório. E aqui, então, o restante da investigação, que pode ir desde uma biópsia transbrônquica e exames de imagem, principalmente da tomografia de pulmão, para tentar se identificar algum limpo-nodo que, por vezes, seja biopsiável. essa imagem de crânio muito típica, eu digo para vocês lembrar sempre dessa lesão mesodiencefálica, envolvimento hipotalâmico. Essa é a imagem que a gente deve sempre ver e lembrar da presença de sarcoidose. Essa é aquela imagem que a gente tem que ter em mente. ela não é tão comumente vista, mas quando vista, o neurologista experiente deve pensar no diagnóstico de neurosarcoidose. E essa é a biópsia, mostrando, então, o linfo-nodo com um processo inflamatório granulomatoso não caseoso, que é típico da doença. Pessoal, uma coisa importante. O pessoal fala muito em como é que nós vamos investigar a sarcoidose. Aí vem elevação do cálcio cérico, VHS, provas inflamatórias, ECA, líquor. Quase tudo isso hoje, nos grandes centros mundiais, ele está sendo substituído pelo PET oncológico. O PET oncológico, em geral, ele detecta lesões agudas e hipermetabólicas, que são sítios que nos ajudam para a biópsia. Então, isso é importantíssimo. Que hoje, mais do que se fazer, logicamente, que uma tomografia de tórax, e a maioria de nós vamos fazer, mas, por vezes, a tomografia de tórax também é normal, não tem linfonodos, e o diagnóstico é a sarcoidose. Lembrar que, hoje, grande parte da investigação está sendo suplantada pelo uso do PET oncológico. Mas, mesmo assim, lembrar que a ECA é pouco sensível e pouco específica. Ela está elevada em apenas em torno de 24% dos pacientes. O líquor pode ser inflamatório, como eu disse, pleocitose, elevação de proteínas. E, aqui, nessa doença, eventualmente, nós podemos ter bandas oligoconais. Alguns estudos mostravam que estudos do lavado brônquico na proporção, estudo na proporção do CD4, CD8, poderia ajudar. E biópsia conjuntival, que pouca gente lembra, mas existe, então, a possibilidade de se fazer o diagnóstico de sarcoidose em biópsia conjuntival em até 54% dos casos. Mas, principalmente, para os mais jovens que, eventualmente, trabalhem em serviços que tenham acesso ao exame de PET, ele está ficando cada vez mais utilizado, ele está sendo disponível em várias regiões, o PET oncológico, provavelmente, é a melhor das opções para a investigação da sarcoidose. Eu deixo aqui um artigo que está saindo agora na arquiva de neuropsiquiatria. O artigo, o primeiro autor é o doutor Fabiana Brantes, que é meu fero em neuroreumatologia lá da Escola Paulista de Medicina, que fez uma revisão na minha opinião, eu sou suspeito a falar, mas eu acho que ficou muito bom, quando ele fala das pac-menigites hipertróficas, do diagnóstico, como se investigar as pac-menigites hipertróficas, e a gente vai lembrar que muitas das pac-menigites hipertróficas também têm a síndrome B. Então, eu coloquei aqui a sarcoidose, às vezes, até o Wegener ou o lúpus podem ter, doença de BC. Por exemplo, essa paciente A aqui é uma granulomatose com poliangeite, que tem uma grande pac-menigite. Esse segundo caso, são todos casos do nosso ambulatório, esse paciente fechou uma sarcoidose, e o caso C aqui é uma IgG4. Então, eu recomendo aí, principalmente, aos mais jovens, que durante a semana do Natal e o Ano Novo, que os senhores não vão ter muito o que fazer, que deem uma olhada, porque com as novas técnicas de ressonância, cada vez mais nós temos visto pacientes com pac-menigites. E o diagnóstico diferencial dessas entidades não é tão fácil. Passam aqui por doenças inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e até por hipotensão licorna. Então, indo para o ponto mais final da minha aula, nós falamos aí de várias doenças muito comuns, mas olhe que interessante. Até doenças que a gente vê mais frequentemente, como o Jogren, síndrome dos anticorpos, antifosfolípedes e lúpus podem dar síndrome bi. Então, em Jogren, por exemplo, nós podemos ter uma meningoencefalite, nós podemos ter uma ceratoconjuntivite e nós podemos também em Jogren ter perda auditiva neurosensorial. Então, pouca gente lembra. No lúpus, a mesma coisa. Nós podemos ter o quadro do sistema nervoso central, que é bem conhecido de todos vocês, nós podemos ter lesão corneana, queratite e também temos alterações auditivas nessas doenças. A própria síndrome dos anticorpos, antifosfolípides, também pode cursar com perda auditiva e alteração ocular. Então, as doenças reumatológicas, de uma forma geral, elas têm que ser muito bem investigadas nesses casos. E, na verdade, aqui é praticamente o penúltimo slide da minha apresentação, nós falamos só em doenças inflamatórias, que é o nosso viés no ambulatório lá de Neurologia Geral da EPN. Mas quais são as outras causas não inflamatórias de síndromes bíblicos? O sífilis, que eu mostrei para os senhores, que é o diagnóstico diferencial para síndrome de Koga, tuberculose, HIV, doença de Lyme, que a gente não pensa muito, lembrar que linfomas podem dar, carcinomatose e meningias e, inclusive, doenças genéticas, como a mutação do TREX1. A mutação do TREX1 é um diagnóstico diferencial de cada zil. Os pacientes têm uma leupincepalopatia associada à vasculopatia retiniana e podem ter alteração auditiva também. Lembrar da síndrome de Wolfram, lembrar da síndrome de Usher, lembrar da síndrome de MORTRABENENJAERG, que é uma forma de distonia associada à perda auditiva. Então, na verdade, nós temos causas inflamatórias, que são as causas que eu revisei aqui com os senhores, e nós temos também causas não inflamatórias. Para vocês terem uma ideia como é difícil investigar essas doenças. Então, para encerrar, esse é o último slide, eu quero deixar essas mensagens aqui. A síndrome brain, a EAR, a síndrome cérebro, olho e ouvido, elas têm causas inflamatórias e não inflamatórias. E como é que a gente deve investigá-las? com ressonância magnética e com as sequências FLARE, T1 com e sem contraste, T2, DWI, ADC e SWI. Não se esquecer de pedir avaliação das órbitas, porque às vezes a avaliação da órbita vai nos ajudar o diagnóstico. Avaliação oftalmológica detalhada, não basta aquele exame do consultório. Temos que ter a fundoscopia com dilatação, uso de lâmpada de fenda, angiografia com floreceína e sempre que possível OCT. Avaliação com audiometria, mesmo que a queixa não seja clara e o paciente não se queixe. Provas de atividade inflamatória, como eu já mostrei para os senhores. Todas as provas reumatológicas, temos que incluir a aquaporina 4, o antimog e investigação para doenças para vasculites sistêmicas, principalmente as relacionadas ao ANCA, certo? Que são as mais comuns sistêmicas. Aí a poliangeite, a granomatose com poliangeite, a granomatose eusinofílica com poliangeite também são muito importantes. o líquor e o mais importante, evidenciar algum envolvimento sistêmico. Mas, na verdade, essas síndromes ainda são um desafio diagnóstico, mesmo para os neurologistas mais experientes. Então, eu sinto ter me estendido talvez um pouco, mas o atunto é muito grande. Esse é o meu querido grupo lá na Escola Paulista de Medicina, dos meus fellows, o professor José Luiz, que é o meu grande companheiro lá no setor. E eu agradeço muito a atenção dos senhores e espero ter relembrado algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já sabiam. Muito obrigado. Orlando, a aula que dispensa comentários, uma aula maravilhosa, que levantou um assunto que passa frequentemente despercebido e acredito que todos nós aprendemos muito e vamos aproveitar essa última semana do ano para colocar ou tentar colocar esse assunto em dia. Me chamou a atenção, Orlando, dois aspectos. O primeiro, que eu gostaria de saber é com que frequência na investigação desse conjunto de síndromes é necessário, por exemplo, lançar a mão de uma biópsia de meninges? E, assim, pode responder. Não, veja só, algumas vezes, Fernando, a gente consegue fazer o diagnóstico, principalmente, isso é discutido lá naquele artigo sobre as pac-meningites hipertróticas, na maioria das vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico dessas doenças sem biópsia de meninges. Mas, em boa parte das vezes, a biópsia de meninges é importantíssima. É uma luta, às vezes, conseguir. Nós temos agora, vamos dizer assim, mudado um pouco a cultura neurocirúrgica, porque eles viam isso, achavam que não tinha tanta importância a biópsia de meninges, mas ela tem importância, sim, a importância é muito grande. Então, por vezes, os exames laboratoriais não nos ajudam. Aí, eu reforço, por exemplo, principalmente na sarcoidose. Em geral, a investigação da sarcoidose com tomo de tórax, com solicitação de ECA, de cálcio na urina, em geral, era totalmente inespecífico. Agora, com o PET, nós conseguimos achar, por exemplo, algumas lesões captantes, alguns linfonodos, que nos possibilitam fazer a biópsia nessa região sem ter que ser tão invasivo em biópsias meninges. Então, eu acho que o PET neurológico veio para nos ajudar muito. Eu acho que nós, como neurologistas, na minha opinião, ainda usamos muito pouco. Eu acho que a gente tem que começar a usar um pouco mais para identificar sítios de biópsia que não sejam necessariamente o sistema nervoso central. Armando, e uma outra questão que eu gostaria de levantar, ampliando um pouco mais o assunto dessa aula, com que frequência você vê trombose venosa encefálica com substrato inflamatório, de doença inflamatória? Olha, veja, Fernando, nós temos um viés, para ser bem honesto para você, porque no meu ambulatório de neurologia geral, apesar de ele chamar de neurologia geral, a gente fala que ele tem ataxia hereditária e tal, e um braço do ambulatório é de complicações neurológicas e doenças reumatológicas. Então, eu vou dizer para você que a gente vê muito, seja associado a lúpus elitematoso, uma dica que eu gostaria de deixar para os mais jovens, por exemplo, uma causa comum de trombose venosa, principalmente em pacientes, é doença de BC, doença de BC, nós tivemos vários casos, vários eu exagero, mas pelo menos uns três ou quatro casos de pessoas jovens com trombose venosa, de causa indeterminada, e que depois de algum tempo abriram, por exemplo, com uma oveíte, com uma úlcera oral, genital, o diagnóstico de BC foi feito posteriormente. Então, todas essas tromboses, principalmente em pacientes jovens, que você não tem uma causa etiológica definida, essas doenças têm que ser colocadas na prateleira da investigação. E o que eu vejo também, Fernando, é que às vezes a gente faz uma avaliação octavológica, eu falo todos nós, muito superficial, então nessas doenças, uma dica que fica também é uma avaliação oftalmológica detalhada. Não me basta saber se o paciente teve oveíte ou não teve oveíte. Eu quero saber se oveíte é anterior, se oveíte é posterior, sepam oveíte, se oveíte foi unilateral ou bilateral. Todos esses detalhes, Fernando, da história fazem toda a diferença, porque na verdade, muitas vezes, a gente até tem um overlap nessas síndromes, elas são meio parecidas. E você fica meio na dúvida, será que isso é uma sarcoidose, mas pode ser um BC, ela tem isso para isso, aquilo para... A gente tem que tentar, do ponto de vista clínico, criar evidências para ir para um lado ou para o outro. Por quê? Porque o tratamento muitas vezes muda. E às vezes, o que é bom para uma doença é péssimo para outra. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, viu, Fernando? São doenças muito difíceis, mas eu acho que a doença do neurologista, eu costumo dizer o seguinte, se não é o neurologista que faz esse diagnóstico, quem vai fazer? É uma doença que, infelizmente, está... Essas doenças estão na nossa mão. Então, nós, neurologistas, temos que treinar a fazer esses diagnósticos. E eu estou muito feliz, porque os mais jovens lá, eles estão muito craques, viu? Já, como eles se tiraram com a história, eles já estão muito bem treinados. Eu acho que a geração mais nova, eles vão ser muito melhores do que nós. Obrigado, Orlando. Obrigado pela resposta, é muito boa. E aí, eu gostaria de abrir para os colegas para fazer perguntas ou comentários a respeito para essa aula maravilhosa. Doutor Gabriel Freitas, por exemplo, na questão vascular, enfim, outros colegas. Parabéns, Orlando. Obrigado. Uma excelente revisão que você fez sobre o assunto. Em relação à trombose venosa, é como o Orlando falou, talvez a gente veja o outro lado, um ambulatório de cérebro vascular, a gente acaba encontrando pouca doença reumatológica, até talvez porque a gente também não não procure tanto assim. Orlando, eu queria te perguntar, o diagnóstico diferencial das doenças, você comentou de doença de Lyme, de diagnóstico diferencial. Sim. Qual a experiência de vocês aqui no Brasil com Lyme? Olha, Gabriel, na verdade, eu não sei, acho que é uma pergunta que deve ser aberta a todos. Na verdade, diagnóstico de confirmação é muito poucos. Os exames que a gente pede ou até no hospital privado é muito pouco. Nós tivemos poucos casos que a gente enviou para o coletorio de reumatologia da USP, tem aquela forma brasileira que se chama Bajio... Como se chama a doença? Bajiochinari. Bajiochinari, exatamente. Bajiochinari. E o professor Yoshinari mesmo, quando ele estava lá na USP, ele recebia amostras e, por vezes, às vezes, saía algum diagnóstico. Mas eu te confesso, Gabriel, que a gente sempre ficava com o pé atrás, talvez por uma deficiência nossa mesmo, mas eu não acredito que seja uma doença tão comum quanto se fala principalmente no Brasil. Nos Norte dos Estados Unidos, quando você mostra uma doença dessa, é o primeiro diagnóstico, né? Eu queria saber até a tua opinião, porque não sei se a gente está fazendo pouco diagnóstico, essa doença é pouco prevalente mesmo. Eu realmente confesso a você que eu não tenho uma opinião formada, acho que era até bom ouvir ouvir outras pessoas, né? Orlando, eu queria contar um caso, eu tive um caso que eu achava que era ela, mas com um diagnóstico diferencial com neuropatia motora multifocal. E o paciente, era um paciente que tinha uma boa condição e ele procurou por iniciativa própria o professor Akari. E o professor Akari fez o diagnóstico de doença de Lyme, tratou e o paciente ficou bom. Então, eu acho assim, que não é tão frequente, mas se você conversar com os infectologistas, eu acho que ele tem um preconceito muito grande. Ele parece que diz, não, não existe. Não existe e é uma verdade científica para eles. Eu acho que existe sim e se a gente procurar mais, vai ver um pouquinho mais, não vai ser tanto, mas também não é tão pouco não. Eu acredito que deve existir. Até dizem que aqui em São Paulo, perto da região de Campinas, lá, tem uma região que a incidência de Lyme é até relativamente grande. Mas eu acho que o grande problema, Fernando, está na questão diagnóstica, no exame ainda laboratorial da doença, sabe? A gente precisa ter métodos ainda mais confiáveis, que dizem até, na verdade, isso era o professor da USP que dizia que o carrapato aqui é diferente do carrapato lá dos Estados Unidos. Então, o teste de lá não serviria para cá, quer dizer, então, eu acho que é uma coisa que não está ainda... É porque a borrelha é outra, o próprio... A borrelha é outra. Ele escreveu e ele mostrou que era outra borrelha. eu acho que faltam testes para a gente. Eu acho que faltam testes que a gente possa talvez se apegar um pouco mais. Mas certamente deve ter... Quem já viu o síndrome de Kogan? Você já viu alguma vez, Fernando? Não, nunca vi. Nunca vi. Eu acho que a gente deixa passar, viu? E você sabe que esses diagnósticos, toda hora que você pede essas revistas, eles estão mostrando. E quantas vezes, provavelmente, isso não passou uma vertigem com quadro inflamatório ocular, alguma coisa que a gente achou talvez que fosse uma mera coincidência, quando na verdade não era. É isso. Alguém tem mais alguma consideração? Eu achei essa aula maravilhosa, Armando. O que me chamou a atenção é a quantidade provável de SUSEC tratado como esclerose múltipla. Eu acho que isso é um... deve ter bastante. E, na verdade, a dica que fica, que eles estão chamando a atenção, é que o tratamento, na verdade, da esclerose múltipla, a SUSEC, ela piora a doença. Porque não é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E o neurologista geral, mesmo que ele não seja especialista em doenças desinunizantes, alguns padrões de imagem, de ressonância, ele deve conhecer. Então, a presença daquele snowball, do spoke, quer dizer, isso é um... deve ser de conhecimento do neurologista geral, não do especialista em doença desinunizante, que eu tenho certeza que nós temos ótimos pessoas que sabem tudo isso. Mas o problema é cair na mão de um não especialista, né? E aí causar um mau diagnóstico, um diagnóstico errôneo e um tratamento que pode, na verdade, acabar piorando a doença. E eu acho também, Orlando, que os nossos jovens neurologistas, se eu fosse um jovem neurologista, eu ia fazer um felo com você, porque eu acho que neuroreumatologia é uma coisa formidável, é uma simbiose muito grande. Acho que tem que eu ver realmente. Se você me dá uma oportunidade para fazer aqui uma propaganda, Helena, aqui no ano que vem, um felo de um ano para a Neurologia Geral, vai ter uma prova, tudo, Neurologia Geral e Ataxias, para ficar lá comigo, Zé e o Luiz, lá no Ambulatório de Neurologia Geral. E nós vamos abrir esse concurso, um felo de um ano. E a abordagem que a gente gosta muito, Fernando, é complicações neurológicas de doenças sistêmicas. Fazendo, então, lembrar aí que, por exemplo, uma nova especialidade que surge nos Estados Unidos é o neurohospitalismo, são aqueles neurologistas que ficam exclusivamente dentro do hospital, vendo todas as complicações neurológicas que os pacientes com as mais diversas doenças podem ter. Então, a importância é que o neurologista saiba de doenças sistêmicas. Eu tenho um orgulho muito grande hoje, por exemplo, o Fabiano, a Mariana Moraes, que estão lá na Neuroreumato, o Fernando, eles são verdadeiros reumatologistas. Eles não precisam encaminhar lupos para ninguém, eles sabem tudo, eles sabem muito mais do que eu. E eles são ótimos. Então, são neurologistas que sabem muita doença sistêmica. Eu acho que a gente está indo, talvez, para um caminho muito ruim, que é de uma super especialização, que é importante, eu não nego, eu também tenho a minha subespecialidade, mas eu acho que a gente tem que saber neurologia geral. Então, eu não sei se eu estou meio old-fashioned, mas eu acho que a gente tem que valorizar isso. Então, por isso que eu gosto de aula de Hashimoto, de síndrome bi, não que eu não goste de doença genética, eu gosto muito, mas eu acho que a gente não pode se limitar essas coisas. E esse felon em neuroreumatologia, você podia chamar de felon em medicina. É, em neurologia geral, é. Então, se tiver alguém que vocês saibam aí dos jovens, que em breve, eu e o Zé Luiz, nós vamos mandar aí para todo mundo, mas está aberto. Um ano lá, só vendo, então, esse tipo de doença, que eu acho que falta um pouco, na minha opinião, não sei, pode ser que... E são comuns, Fernando? A quantidade de doença reumatológica que a gente tem, lógico que existe um viés, mas a quantidade de complicação neurológica dessas doenças é muito grande, muito, muito. A gente não tem noção de quão grandes e quão graves são. E quer a gente esteja preparado ou não, os pacientes vão cair na mão da gente, né? Vão, eu já fiz. desistir ou não, é outra história. Esses diagnósticos, Fernando, são diagnósticos do neurologista. Ninguém vai fazer diagnóstico que não seja o neurologista. Então, a gente tem que treinar esse pessoal mais jovem para fazer esse diagnóstico. Pessoal, alguém mais tem algum outro comentário, alguma contribuição a dar? O professor Orlando está aí à disposição. Doutor Nilma Nigro, parece que se manifestou aí. professor, a respeito do artigo que está falando do BC, eu sou do jovem neurologista, mas eu gostaria que isso compartilhasse com a gente. Ah, claro. E Nilma, todos nós somos jovens, pelo menos de cabeça. Mande para a gente também, viu, Orlando, que eu vou colocar no nosso grupo. Isso aí realmente... Eu mando sim, mando sim, eu mando sim, só prazer. Eu tenho um grupo aí que eu já postei aquele do Fabiano, de Pac-Meningitis, que eu acho que ficou bem legal o artigo do Fabiano, viu, prestigiar o pessoal mais jovem aí. E escreveu um artigo muito legal. Eu achei que para o neurologista geral, quem der uma lida naquilo, vai ter uma noção muito legal. Mas é isso, então. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma contribuição a fazer, eu gostaria de dizer, Orlando, que eu estou muito feliz, muito satisfeito. Essa sua última aula do ano no nosso grupo, de fato, fechou o ano com chave de ouro. Eu só tenho a agradecer que esse nosso intercâmbio vai continuar e tenho certeza que vai se aprofundar e vai ser bom para a nossa neurologia, para a neurologia alagoana, nordestina, brasileira e também com toda a nossa limitação. Eu sei que a gente vai poder contribuir com alguma coisa com vocês também. Então, muito obrigado e você é uma pessoa que é muito mais importante para a neurologia brasileira do que talvez você possa imaginar. Eu agradeço as suas palavras, você é muito meu amigo para falar tudo isso e dizer que é um prazer, eu queria te parabenizar por essas reuniões, eu já assisti outras reuniões, gostei muito e eu acho que, Fernando, o conhecimento está em todos os lugares. Então, a gente tem que aprender com todo mundo. Então, eu também agradeço de assistir aulas do seu grupo aqui, aprendi bastante e espero que, mesmo com a melhora da pandemia, a gente não nos deixemos de ver nas reuniões das terças-feiras, está certo? Sem dúvida alguma e também na reunião da Escola Paulista que a gente vai continuar participando. Tá bom, muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Bom dia, obrigado, boa noite, pessoal e feliz Natal e feliz Ano Novo para todos nós. Vocês também, muito obrigado. Um abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.